Me dá, me dá, me dá um beijo Me dá, me dá, que eu vi você primeiro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ligeiro Já tem gente querendo te ganhar Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Me dá, me dá, que eu vi você primeiro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ligeiro Já tem gente querendo te ganhar E é hora de ganhar Lela é beijos, Lela é cheiro, Lela é tudo de bom Com a Mili Lilica, tem curiosidades, é, e muito mais Olá, Mili! Olá, Leleco! É uma palhaçada isso, entendeu? É verdade Eu venho aqui com todo amor e carinho mandar os beijos pro pessoal E o diretor me faz isso Fica de palhaçada Então Tem recadinho hoje, Mili? Sempre tem, né? Sempre tem, verdade E lembrando a nossa curiosidade e o Verdade ou Mito O Verdade ou Mito, vou relembrar o pessoal Nós não respondemos no último programa, né, Mili? Não, e eu ainda tô pensando se eu vou responder hoje, viu? Verdade, então vamos lá É verdade ou Mito que as moscas comuns podem viver entre 15 e 25 dias? Eu achei que é... e agora? Eu não lembro mais Você falou que era verdade Ah, é verdade A Gabi também falou que era verdade, mas... Verdade, né, Gabi? Eu já não lembrava mais Tem uma semana, né, Gabi? É Mas eu tô achando estranho que a Gabi não tá querendo mudar a resposta dela Que ela sempre muda, né? É, ela não muda Bom, mas vamos lá, vai pensando aí Que aí você vai mandando aí nas mensagens aí para a Mili Lilica, né? Bom, curiosidades Você sabia que, além de mudarem de cor Os camaleões podem mover os olhos separadamente E olhar em duas direções ao mesmo tempo? Ué, os camaleões fazem isso? Fazem Tipo, eles olham assim? É tipo um olho no gato e o outro no rato, entendeu? Não Menina, eu preciso... eu preciso falar isso para o meu pai Ele tirou uma foto e ele disse que não era ele, não Porque o olho dele estava um no gato, outro no peixe Ele falou, não, essa foto não é eu, não Agora eu entendi o porquê Será que ele é camaleão? Não, não é Eu sou parente de camaleão? Lógico que não, né, Leleco? Deixa eu ver, não, não consegui Às vezes isso acontece Vamos para os beijos, Mili Vamos lá Vamos lá O Eduardo, de 11 anos, gosta muito do programa e manda um beijo para o Leleco, vovó Leleco e para mim Um beijo, Eduardo Eduardo, um super Lelecheiro, obrigado A Kaila nos enviou um áudio Vamos ouvir o áudio da Kaila Atenção Meu nome é Kaila, amo você de Leleco Meu nome é Kaila Beijo, Kaila, muito obrigado pelo carinho Lele, beijo, Lelecheiro, Lele, obrigado Se você está assistindo o programa, mande o áudio aí agora mesmo Ou faz o vídeo, né, assim como a Kaila, né? Ou manda uma foto, né? Também, né, vamos lá Oi, meu nome é Mário Zan e tem uma filha chamada Ianka que adora a Mili e nos mandou foto Um beijo para você, Ianka e também para o pai dela, Mário Muito obrigado pelo carinho, Lele, obrigado Emily, de 9 anos, mora em Niterói, no Rio de Janeiro Milica, me manda um beijo e também para a minha prima O nome dela é Tayla e ela nos mandou foto Um beijo para a Tayla e para a Emily Lele, beijo, Lele, cheiro, Lele, obrigado A Mariana, de Magé, Rio de Janeiro, tem 5 anos e manda um beijo para toda a turma Mariana, Rio de Janeiro, Magé, Lele, beijo, obrigado A Regina, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, também mandou o áudio Vamos ouvir o áudio da Regina, Duque de Caxias, Rio de Janeiro Lele, Lele, eu sou a Regina, Duque de Caxias, uma menina de 67 Eu quero agradecer a vocês por ter esse programa infantil Que é a coisa mais difícil hoje, ter criança, programa para criança E agradeço a vocês, que toda criançada gosta de vocês Beijo para a Elika, beijo para outra que eu esqueci o nome, que é lindinha Beijo para todo mundo, viu? E obrigado pelo programa A Regina é uma eterna criança, né, Lele? É verdade, é o que eu sempre falo É para toda a família, é para o vovô, para a vovó, para a titia Sim, para todas as idades, né? Regina, muito obrigado e nunca deixe essa criança morrer dentro de você Beijo! Lele, cheiro! Eu ouvi eu atrás falando, e um Lele, beijo para você É verdade, vamos lá O Miguel e a Maria Lucinete, de Niterói, Rio de Janeiro, mandou foto Beijo a fotinha Beijo para vocês Lele, obrigado! Me mandaram assim no Facebook Mili, pode me mandar beijos, por favor? Meu nome é Camila dos Santos Mota Moro em Belfort Roxo, Rio de Janeiro E tenho oito anos Um beijo para você, Camila Lele, beijo! Lele, cheiro! Lele, ô! Obrigado! Bom dia! Mili, na hora dos beijos, manda um beijão para Tawani Vitória De Jardim América, Rio de Janeiro, que adora o seu programa Um beijo para você, Tawani Muito obrigado pelo carinho Lele, cheiro! Ô! Obrigado! O senhor Juarez, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Assiste sempre o nosso programa e mandou foto Senhor Juarez? Fernando Juarez Isso aí Lele Beijo, Fernando Lele, Lele, obrigado! Lele, obrigado! Lele, obrigado! Olá, boa noite! Me chamo Ítalo Bruno Moro no Rio de Janeiro, em Padre Miguel Adoro o seu programa Manda um alô para mim no seu programa Minha irmã é a Larissa E tem foto e áudio deles Fotinho e vamos para o áudio Vamos lá Ítalo Bruno Palhaça Leleco Palhaça Leleco Palhaça Leleco Estava assistindo o seu programa Agorinha E eu estou bem assistindo Te amo muito, Palhaça Leleco Eu vou acordar bem cedinho para ver o seu programa Beijo, Lala Lito Que fofo, meu Deus! Fofinho, fofinho Beijo, Ítalo Muito obrigado pelo carinho Super, Lele, beijo, Lele, cheiro, Lele Obrigado! Por hoje é só, mas amanhã tem muito mais E Leleco, eu resolvi que eu não vou responder a verdade e o mito hoje Eu vou dar mais um tempo para a galera aí de casa pensar, pesquisar no Google E me mandar lá no WhatsApp 1997-414-5376 E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Instagram, TikTok, arroba ka.mixiate Facebook, arroba hora dos beijos É isso, tchau! Muito bem! Está aí você que mandou Está esperando o que para mandar o seu recadinho para a gente? Corre, não perca tempo Anotou aí no papel? É? Pegou a caneta, o lápis? Manda para a gente a sua mensagem Que com certeza a gente vai mandar para todos vocês Tá bom? Eu vou para um rápido intervalo Não sai daí que tem muito mais Eu vou, mas eu volto já já Eu vou, mas 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 eu